O que é isso? Colar a armadura anexa Ativar núcleo do reator Iniciar conferência pré-voa Todos os sistemas nominais Todas as entradas conectadas Esquema de comando neural ativado Não! 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 Avaliação de danos Reserva de energia esgotada Iniciando recarga solar Sistema de propulsão desativado Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos Droga! Hamptidopty caiu do caminhão Hamptidopty é mesmo um... Adorei a cor Combina com os seus olhos É... Bem elegante A menos que queiram que o Superman vença Fiquem longe Vocês dois Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa Criada para que eu pudesse ajudar a insurgência Muito bem então Que tal a gente dividir? Me faz um favor querida Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa Pode deixar querido Acho que não É... Será que eles nunca aprendem? É... Ah... Faça um favor a si mesmo, Harleen Fique longe dele Ela não pode ir embora Ela está demitida Não posso me manchar por sua causa Ah, não se preocupe Temos um pacote de demissão generoso Coringa! Não, não, vá salvar o mundo Eu cuido disso Vai me agradecer por isso depois, Harleen Vai me agradecer por isso depois, Harleen Será que ele nunca aprende? Será que ele nunca aprende? Tudo bem com seu macacão? Seu humor me escapa. Talvez o superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Arlene, não. Ele ia. Não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele está do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o superman. Tem uma coisa certa para isso. Jola aí, Biotlok-Romba! Jola aí, Biotlok-Romba! Na Terra Verde, vai ajudar a Mulher Maravilha. Sério? Cuide desses dois. Vai! Jola aí, Biotlok! Jola aí, Biotlok! Jola aí! Ah! 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 Seu cinto de metal é Nese. E Dê. A fonte dos meus poderes? Pro inferno. Estou te dando a chance de acabar com isso sem derramar mais sangue. Tarde demais. Você já era mulher gavião. Achou alguém superior? Não! 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 Mais um sucesso da Lex Mais um sucesso da gente Como eu disse, achou alguém superior. Escudos! Desde quando está com eles? Desde o dia em que o Superman decidiu nos tratar como gado. Ele só quer o melhor pra nós. Não somos os brinquedos dele. E ele não é um deus. 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Mais alguém? Ciborgue, Ravena, assumam as transmissões de mídia. Quero que todos vejam isso. Mulher-Maravilha, Mulher-Gavião, Adão, vocês vêm comigo. Sinestro, prepare suas forças terrestres. Lanterna, Flash, prepare o Apocalipse. Leve-o para fora. Grande calva por água. Grande terra. Nunca. Ele tinha razão. Não é para isso que servimos. Fizemos o nosso trabalho. Nós eliminamos o crime. Ele não era criminoso, era... Uma baixa de guerra. Perdas aceitáveis. Aceitáveis? Eu quis acreditar que a gente estava melhorando as coisas. Mas não está. Para mim não dá mais. Estou fora. Você quer morrer? Não tem essa de estou fora. Talvez não para você. Adeus, Hal. Não pode ir embora. Barry, não me obrigue a fazer isso. Estou fora. Falta. Ah. Não pode. Eu estou fazendo o meu trabalho. Você chegar. A gente vai trabalhar. Bom exercício, hein? Qual pro seu folho? Vai precisar. Não, não. Você não me deixou escolha, Hal. Ei, o que fez com o chefe? Grandes magas, homens em um vermelho! Late dame, groundy! Son of a man! Tchau, tchau. 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 Eu nunca fui muito fã de zumbis. Tchau. Tchau. É o seguinte, Sinestro. Chega de papo. Chega. Vai desertar, Flash. Hora ruim, não acha? Tem razão. Eu devia ter feito isso antes. Tchau. 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 Não posso deixar você deitado aí. Vou alertar os insurgentes. O que acha, canário? Perfeito, como sempre? Caramba, é você, Ollie? Encarnios. E cadê o Batman? O meu Batman? Em algum outro lugar, não sendo o assassino. Qual é, Ollie? Você sabe que não pode me acertar? Não estava tentando. É preciso pensar rápido para ser rápido. Cantar! Ah! Oh! Ah! 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 Tá bom, hein? O que é isso? Para com isso, Olly, eu estou do seu lado. Eu preciso que você me escute.